O James tem um ó, ó Vitor de Bloch Isso não foi só, Isaac is my law James tem um ó, ó Vitor de Bloch Só você pôr o bebê Neto Neto A sua amiga quer fauna A sua amiga quer fauna Ela quer fauna, ela quer fauna A sua amiga quer fauna